Começando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 11 Pro é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 13 Pro Max é um aparelho 5G Dual SIM com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 11 Pro tem tela infinita de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 13 Pro Max, também temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, mas com câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 11 Pro, vem a câmera principal quadrupla de 108, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 13 Pro Max traz o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 11 Pro foi lançado com sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 13 Pro Max veio com iOS 15 e processador Exa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 11 Pro tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o iPhone 13 Pro Max conta com bateria 4.352 GB e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB ou 512 GB ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 11 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 13 Pro Max são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.